Desfiles? Linguagem neutra? Ideologia de gênero? Na minha administração, não. Nós estamos vendo que essa agenda, essa agenda de gênero, que tenta ser imposta de todas as formas, dentro do nosso país, dentro da educação principalmente, é algo muito preocupante, porque vem sendo colocado de forma impositora, mas o que nós visualizamos é que a população está atenta, é de que o país está atento, os pais têm o direito a que seus filhos recebam a educação moral, sexual e religiosa, que não estejam em desacordo com as convicções estabelecidas no âmbito familiar. Se os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções, não havemos de reclamar quando esse direito é usurpado pelos professores em sala de aula. Indivíduos em processo de formação, como são os estudantes da educação básica, não devem ser expostos a noções morais que se contradizem mutuamente. Por isso, ou mandam os pais, ou mandam os professores. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não dá margem a dúvidas. Mandam os pais. É muito importante ressaltar que a ideologia de gênero está sendo utilizada para promover uma revolução cultural e sexual com o objetivo de desfigurar o conceito de família. Não podemos permitir isso. Dizem eles que não há diferença entre homens e mulheres. E que ser homem e ser mulher é uma construção social. A ideologia de gênero declara guerra à natureza humana, da mulher e do homem. Não a ideologia de gênero, sim a família. Eu queria, na frente do Brasil todo aqui representado, dessa nação que é uma nação cristã, que é uma nação que defende e valoriza a família, e que está muito preocupada com essa questão da inclusão, da temática de gênero na base nacional comum curricular, entregar nas mãos de Vossa Excelência e, junto com os meus colegas parlamentares, pedir à Vossa Excelência que, o mais rápido possível, paute esse projeto para discussão e votação no plenário da Câmara dos Deputados. Proteger as nossas crianças, proteger a família londrinense, essa será a minha missão. Eu conto com você, para prefeito de Londrina, vote Diego Garcia, vote 10. Eu acredito na força do bem. Para prefeito de Londrina, Diego Garcia, 10.